Três pessoas foram presas após atropelar e matar um pedestre na BR-277 em São José dos Pinhais. Mas em meio a esse caso tão trágico, um detalhe chamou a atenção. Pedro está ali, então chega para conversar com a gente. Pedro, contigo. Isso mesmo, Ana. O que fez esse caso ter muita repercussão foi o fato de que o cachorrinho da vítima não abandonou o tutor, mesmo depois dele ter morrido. Ele ficou ali, como a gente pode ver na imagem, encolhido, deitado junto ali no local onde tudo aconteceu e só saiu quando foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda segundo a PRF, três pessoas estavam no carro que atropelou este homem de 44 anos e eles fugiram logo depois do acidente. Através da comunicação da corporação, eles conseguiram alcançar o veículo já na Serra do Mar. Ali eles abordaram o veículo que estava bem danificado, tanto no para-brisa como também no teto, no capô, justamente por conta deste acidente. Das três pessoas que estavam dentro do veículo, duas já têm processos abertos de estelionato, estupro e ameaça. Agora também vai ser aberto um processo de homicídio culposo e também de omissão de socorro. Ana? E o que chama atenção nessa história também é o cachorrinho, né? Quem ficou com pena desse cachorrinho, a gente pode trazer agora uma boa notícia? É isso mesmo, Pedro? Temos sim, Escola, porque a soldada do Kister, que fez o resgate, levou o cachorrinho para casa. Então o cachorrinho já está com uma família, ela contou que não tinha como deixar ele ali abandonado naquele local. Então por conta disso, ela fez esse resgate-socorro, levou ele para casa. E aliás, Escola não é o primeiro, ela já fez alguns resgates que depois adotou os cachorrinhos ali que foram abandonados ou estavam em alguma situação de risco, como era o caso deste caramelo vira-lata. Ela fala que vai fazer de tudo que for possível para ficar com o animalzinho, mas vai, claro, depender ali da adaptação por já ter outros também em casa. A gente vai seguir acompanhando então esse caso para ver se de fato este cachorrinho vai ter uma nova família, vai poder ficar então com a soldado ou se a gente vai ter que ajudar aí a achar um novo lar para ele. Olha, Pedro, a imagem dele ali, todo tristonho, ela se espreguiçando com o cuidado da soldada do Kister. Olha, soldado, que gesto, viu? Além de fazer o seu papel claro profissional, o seu papel de humanidade também aí, e que esse pequenininho aí, ou essa pequenininha, eu não consigo identificar, parece ser uma pequenininha, tenha de fato cuidado, carinho, uma nova vida e... que não deixe de ser, né? Uma história trágica e também que tem um pequenininho de esperança, né, Ana? É, em meio a essa tragédia tão grande, um acalento aí para esse fim de história. Obrigada, Pedro, por enquanto, viu? Bom trabalho para você. Um homem foi morto na frente de...